Na manhã desta segunda-feira, na Escola Tancredo de Almeida Neves, foi a abertura do projeto CTDE, Centro de Treinamento Desportivo. O projeto tem como objetivo beneficiar 500 atletas, em várias modalidades, aqui na cidade de Rolim de Moura. Os alunos estão empolgados, os professores também. Nós acreditamos que através desse projeto nós poderemos descobrir novos talentos, bons talentos aqui na nossa cidade, mas o mais importante é um trabalho social. Sabemos que é um momento de tirá-los da rua, deixar eles lontas das drogas e aproveitar o esporte como uma ferramenta de transformação. O projeto desportivo é de suma importância hoje para os jovens e adolescentes da comunidade, que é uma comunidade que precisa, é uma comunidade que quase não tem programas sociais. Então esse projeto vem ajudar essas comunidades a estar com seus filhos, fazendo algo legal, fazendo algo bacana. e vai estar representando não só a escola, como o município de Rolim de Moura. Os nossos profissionais estão aí esperando que os alunos venham. A gente já tem alguns alunos, como vocês já viram, situações de alunos que já foram para fora do estado, representando o estado de Rondônia. Temos um grupo indo agora para o Rio Grande do Norte, no Brasileiro. Esse grupo, sendo vitorioso, eles vão representar o estado de Rondônia fora do país. Então é uma importância imensa o esporte para a Rolim de Moura, para as nossas escolas e para os nossos alunos. Independente se estuda na rede estadual, rede municipal, em várias modalidades esportivas. Então nós temos que estar apoiando, o município tem que estar junto, apoiando esse projeto que nasceu no estado da Seduc. Então o município colocou toda a estrutura à disposição do projeto. O estádio municipal Cassolão já está acontecendo os treinamentos de atletismo. Eu estou com os horários de segunda a sexta, no período da manhã e no período da tarde. Colocamos aí o ginásio de esporte à disposição do projeto, tanto no futsal como no basquete. A Praça Cel, que é o centro de esporte e cultura, que está aqui, vai ter ginástica rítmica e vôleibol. Vim buscar títulos para o município e pela saúde também, que é praticar esporte, né? E quem sabe um dia chegar na Olimpíadas com muito treino, né? Rafael, vocês vão participar do brasileiro. Quando vai ser esse brasileiro de atletismo? É dia 11 de abril, vai ser lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Qual a sua modalidade que você participa? Eu sou do atletismo, faço salto em distância há dois anos e estamos aí. O projeto vai ajudar a gente a treinar mais, a se desenvolver mais no esporte. Ajuda também outras crianças que não têm o que fazer à tarde ou de manhã também, dependendo do horário. Ajuda a enriquecer mais no esporte, ajuda a crescer mais, se desenvolver. Também estou fazendo parte do projeto, junto com o meu time, que foi campeão estadual ano passado. Fomos para Natal, mas não nos concentramos campeãs, mas demos o nosso menor lá. Mas é isso, o projeto vai ajudar muitas pessoas e vai ser muito bom o projeto.